Música Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal que muita gente me pede Quem me conhece, me acompanha, se você não me acompanha é só me seguir lá no Instagram Que eu comento tudo por lá com tudo que acontece, mostro a minha vida pra vocês, compartilho tudo Bom, quem me acompanha sabe que eu sou meio tipo acelerada, que eu faço muita coisa Que eu gosto de fazer muita coisa E por isso muita gente me pergunta, como que eu consigo fazer tanta coisa? Só pra vocês terem uma ideia, assim, por cima Eu faço faculdade de medicina, ou seja, eu tenho aula o dia inteiro, né? Eu treino todos os dias da semana Todos, eu treino todos os dias da semana Eu, no último ano, fui coordenadora de uma liga acadêmica, ou seja, isso me demandava bastante trabalho Eu estou em vários projetos de pesquisa, eu estou fazendo o meu TCC Assim, então, eu tenho um canal no YouTube que eu não deixo de postar vídeo Então assim, a minha vida, sempre, sempre gostei muito de fazer muita coisa E muita gente me pergunta, como que eu consigo? Então hoje eu estou aqui pra dar algumas dicas pra vocês Que querem e tem muita coisa pra fazer Ou querem fazer muita coisa E não sabem por onde começar Então hoje eu vou dar umas diquinhas aí Pra vocês conseguirem encorrar mais coisas na agenda de vocês A primeira dica, gente, a primeira coisa É você eliminar as distrações Por exemplo, tentar tornar o seu dia mais pro tipo possível Ou seja, se você vai fazer alguma coisa Ou você quer, não sei, você quer fazer várias coisas num dia Então foca nas coisas que você quer fazer e tenta não se distrair Então a primeira coisa é você eliminar essas distrações E tipo, se autoanalisar Pra ver onde que você está perdendo tempo Porque sempre tem algum momento do seu dia que você perde tempo Claro que descanso não é perda de tempo, gente Eu falo, por exemplo, eu vou entrar no meu celular pra mandar um e-mail Aí em vez de mandar um e-mail, eu fico vendo outras coisas, não sei o que E esqueço do e-mail que eu tinha que mandar E daí daqui uma meia hora eu vou ter que parar de novo Porque eu lembrei que eu não mandei o e-mail pra mandar o e-mail, entendeu? Então uma autoanálise nesse quesito pode ser super show E pode te ajudar muito, muito, muito Aí aumentar a quantidade de coisas que você consegue fazer em um dia A segunda dica tem muito a ver com a primeira Que é focar em uma coisa de cada vez Eu sou muito dessa coisa do multitasking, multitasking que eles falam De fazer várias coisas ao mesmo tempo E muitas vezes eu percebo que isso me atrapalha Porque eu me perco nas etapas de cada trabalho que eu tenho pra fazer Então ultimamente eu tenho tentado focar em uma coisa de cada vez E eu percebi que isso tem me ajudado muito, muito mesmo A conseguir aumentar ainda mais a minha produtividade E também a qualidade das coisas que eu tô fazendo Isso é muito importante Porque não adianta você conseguir fazer mil coisas num dia Mas nenhuma delas tem uma boa qualidade pro resultado final que você espera Então por exemplo, não adianta escrever um artigo, por exemplo Mas ele ficar tão mal escrito porque eu não tava concentrada Que eu vou ter que refazer Então vale muito mais a pena eu me concentrar E escrever ele, pensar só nele Escrever só ele e deixar ele bonito Porque aí eu vou ter que fazer só uma vez Ao invés de duas, três, quatro, cinco vezes A terceira dica então é você aprender a ser flexível Gente, ter flexibilidade E o que eu quero dizer com isso? Existem coisas que você precisa fazer Que não são tipo coisas que você quer São coisas que você precisa Por exemplo, se você tá na escola As suas tarefas da escola são coisas que você precisa fazer Elas não são negociáveis Não tem como negociar Então essas coisas estão fixas no seu dia a dia As outras coisas que você quer fazer Mas que não são obrigatórias Aí é que você precisa ser bem flexível Por isso que eu sempre gosto muito Sabe aqueles horários semanais Com a hora que você coloca do lado? Eu gosto muito de usar isso Justamente pra eu ter a colocar as coisas que eu preciso fazer Por exemplo, ir pra aula Algumas aulas extras Coisas que eu preciso fazer Tem horário fixo E eu consigo enxergar exatamente os meus horários livres Pra poder colocar as coisas que eu quero fazer Nesses horários livres Então se organizar Ter uma tabela ali com seus horários Que são fixos Pra você ter flexibilidade nos seus horários livres Pra encaixar as coisas que você quer fazer Então eu vou dar só um exemplo aí Mais ou menos Por exemplo, provavelmente nesse semestre de aula Que eu vou entrar agora Eu vou ter segunda tarde e sexta tarde de horário livre De janela de aula Não vou ter aula nesses dias à tarde Isso teoricamente Porque se tiver reposição Ou alguma coisa assim Os professores vão marcar as aulas nesses dias Aí segunda e sexta-feira à tarde Então todas as coisas extras que eu quero fazer Por exemplo, sei lá Uma aula de espanhol Ou manicure Sei lá, qualquer coisa Eu vou colocar nesses dias Mas pra isso Pra eu organizar esse meu horário de coisas extras Eu preciso ter uma tabela Com tudo bem certinho Pra dar tempo Pra eu organizar o tempo Pra eu não marcar duas coisas ao mesmo tempo Porque às vezes você esquece E acaba marcando Então Essa tabela pra mim é essencial E essa flexibilidade também Na questão dos horários livres Outra coisa muito, muito, muito importante Que dessas pessoas como eu Às vezes elas esquecem desse detalhe Que eu conheço muitas pessoas como eu Que você precisa Nessa sua tabela Nesse seu dia a dia Ter um momento de descanso E um momento pra você Que você não vai fazer tipo Nada assim Você vai ficar, sei lá Vendo um filme Vai ler um livro Não sei Aí é com você Mas você precisa ter Um tempo de descanso Tempo de descanso é muito importante Aí nessa loucura toda Que é a vida, né gente Porque a gente precisa Descansar Não adianta Não tem como Ser 100% o tempo todo A gente precisa sempre parar um pouquinho Todos os dias Pra relaxar E a última coisa que eu quero falar Nesse vídeo É pra você Ser real com você mesmo Não adianta você Entupir seu horário livre de coisas Não adianta você fazer essa tabela Não adianta nada Se você não for real com você E você tipo Realmente falar Não, agora eu quero Ser assim Eu quero mudar meus hábitos Eu quero fazer mais coisas Eu quero realmente Tipo, espantar a preguiça E fazer as coisas E nessa questão Do ser real consigo mesma É também estabelecer metas possíveis Do que você quer fazer Eu vou dar um exemplo De uma amiga Que ela Tipo assim Ela coloca essas metas Tipo assim Imaginativamente Vamos dizer Mas é muito engraçado Porque é um exemplo Muito claro A gente vai coletar dados Do TCC A gente tem Números Tipo Pra coletar quantidades E ela queria coletar 33 Dessas quantidades Em 3 horas Gente A gente coletou 10 Em 3 horas Então Isso é um exemplo Pra você entender Colocar Ah não Então agora Eu fiz 10 da última vez Então agora Eu vou coletar Coletar 12 Em 3 horas Mas 33 Já é muito acima Então esse exemplo É só pra vocês Terem uma noção Do que eu quero dizer Com você ser real Com você mesmo É você estabelecer Metas possíveis Pro seu horário livre Não adianta você entupir De coisas No seu horário livre Que algumas coisas Vão ficar pra trás Que você não vai conseguir fazer Você precisa estabelecer Um tempo De verdade Que é possível Realizar as coisas Entende? Não adianta Que você não vai fazer Tipo uma coisa Em um segundo Então tem que ter Essa noção de tempo Também é interessante E importante Mas isso também é algo Que você vai ajustando Às vezes você coloca Coisas de menos Então você já sabe Que na próxima semana Você pode colocar um pouquinho mais E assim você vai regulando E conhecendo você mesmo Pra saber O quanto você consegue fazer Um determinado tempo De determinada coisa Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Dando dicas Pra ter tempo aí Pra tudo que você quer fazer Se você gostou Não esquece De se inscrever no canal De curtir o vídeo De me deixar um comentário aí Me contando Dando sugestões E tudo mais E não esquece também De me seguir lá Nas redes sociais Pra acompanhar Tudo que acontece Tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau